Oi meninas, tudo bem? Hoje então eu venho trazer a minha sugestão de maquiagem para o carnaval Vocês olhando assim, vocês não dizem que é uma maquiagem para o carnaval Porque eu quis criar uma maquiagem mais usável para essa data Uma maquiagem que vocês podem usar para o carnaval e para outra festa que vocês queiram E é uma maquiagem também que dá para abusar na fantasia Dá para combinar com vários tipos de camiseta de blocos e tal Eu vou usar especialmente no olho, esse trio aqui da Mary Kay É o Terre Naturale É um trio muito lindo, fazia muito tempo que eu queria usar Mary Kay vocês sabem que eu adoro, sou super fã Tá bom? Uma maquiagem bem fácil, que eu acho que vocês têm tudo em casa Não precisa ser esse trio, mas as cores mais ou menos parecidas que vocês tenham Eu acho que vocês vão gostar Então quem quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só seguir assistindo o vídeo Bom, meninas, então para começar Vou usar o fixador de sombras Que vocês sabem que eu uso sempre Esse aqui é o da Toque da Natureza Passar em toda a pálpebra móvel Incluindo abaixo da sobrancelha Canto interno E na raiz dos cílios inferiores Fixador de sombras Fixador de sombras passado Eu vou vir com esse trio da Mary Kay At Play O Baked Eye Trio Na cor Terre Naturale Eu acho que essa cor É um trio muito bonito Da Mary Kay, vocês sabem que eu amo Mary Kay Esse triozinho aqui, então Vou começar pegando a corzinha mais clara do trio E passando em toda A minha pálpebra móvel Até quase o final Com um pincelzinho pequeno De cerdas sintéticas Para a pálpebra Feito isso, meninas Eu venho com outro pincelzinho Esse aqui é um pincel de esfumar Mas ele é um pouquinho mais denso E mais gordinho Vou pegar o marrom A corzinha do meio E vou começar a marcar O canto externo Subindo até o ossinho Do côncavo aqui E marcando bem Comecem a dar uma leve esfumada O pincel tem que ser um pouquinho Molinho, tá meninas? Para a gente poder Conseguir esfumar Façam essa transição aqui Para não ficar marcado Entre a cor clarinha E a cor escura Feito isso, meninas Agora eu venho com um pincelzinho De esfumar Menorzinho E vou começar a esfumar Essas bordinhas Desse marrom Para ele ficar bem apagadinho Agora nós vamos para a parte Debaixo dos olhos Vou pegar então Um pincel chanfrado Esse meu chanfradinho aqui Ele é bem velhinho Bem molinho E vou pegar A sombra verde Do trio E vou passar Rente aos cílios Inferiores Feito isso Vou passar um jumbo branco Na minha linha d'água Usar esse aqui Da NYX Para abrir o olhar Porque eu acho que Com a base Da linha d'água branca Eu acho que o verde Vai ficar mais destacado E agora eu volto Para a parte de cima E faço um delineado Simples Um pouquinho puxadinho Se vocês quiserem Vocês podem fazer o gatinho Se não Não tem necessidade E aí Prontinho meninas Agora a surpresa Da maquiagem É que na linha d'água Inferior Nos cílios inferiores Eu vou usar uma máscara Para cílios verde Do mesmo tom Do verde da sombra Claro que assim Pode não parecer muito Mas em fotos Vai aparecer bastante E vai dar mais destaque Para essa parte verde Eu vou usar essa minha Aqui da Make B Que foi uma que lançou E agora já saiu de linha Mas em várias Várias outras marcas De maquiagem Tem máscara Para cílios colorido E em cima Máscara para cílios preta Vocês que sabem Eu não quis colocar A verde Porque eu quis deixar Mais o destaque Para a área inferior Dos olhos Mas vocês que sabem Vou passar agora É bastante máscara E já volto Prontinho meninas Passei máscara Para cílios Preta Na área Nos cílios superiores Agora eu vou passar Um pouquinho De corretivo Abaixo dos olhos Para dar mais um destaque Para essa maquiagem Agora eu vou falar Para vocês O que eu usei na pele E depois nós vamos Passar o batom Eu usei na pele Esses dois produtinhos Aqui O tonalizante Hidratante Protetor Facial Tonalizante Da Natura Cronos Esse daqui Na cor Claro Tem filtro solar Usei O BB Cream Da L'Oreal Na cor Claro Também Para contorno Vocês sabem Que eu uso O bronzer Da Panvel E blush Eu usei Esse aqui Na cor 01 Da Vult Passei Só nas maçãs Aqui Só para dar Uma coradinha Agora eu vou Passar com vocês O iluminador Que é esse aqui Da Mary Kay Prontinho Agora nos lábios Meninas Como é carnaval Eu vou abusar Nas cores E vou usar Um batom Bem rosa Esse meu Aqui é o Arabesque Da Dylos Pro Então é isso Meninas Espero que vocês Tenham gostado Essa é a minha Sugestão de maquiagem Para o carnaval Uma maquiagem Bem simples Uma maquiagem Bem discreta Para quem não gosta De abusar Muito nas cores E não ficar Muito chamativa No carnaval Se vocês quiserem Vocês podem usar Em outra ocasião Essa maquiagem Não tem problema Pode trocar A cor do batom Eu achei interessante Verde com rosa Acho que ficou Uma combinação Não muito extravagante E combinou Então é isso Um beijo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau